Pois é, em 1934 foram indicados os primeiros presidentes de CREAS do Brasil, dentre eles Lourenço Baeta Neves, que foi o presidente do chamado CREA Quarta Região, que abrangia os estados de Minas e Goiás. Hoje, com 80 anos de história, o Conselho começa uma nova gestão. E para falar dos desafios deste mandato, eu recebo no estúdio o presidente do CREA Minas, reeleito Jobsson Andrade. Jobs, prazer tê-lo aqui, parabéns pela reeleição. Mas antes de falar dos projetos agora, 2015, eu queria que você fizesse um balanço para a gente da última gestão, da sua primeira gestão no CREA. Como é que você avalia essa sua passagem? Pois é, primeiramente é oportuno falar sobre o mandato que se encerrou, até porque essa questão de ser reeleito é muito uma noção daquilo que é aprovado ou não de um trabalho que se faz. Não se faz sozinho, né? Toda uma equipe, são pessoas. O CREA tem uma estrutura muito interessante que envolve muitas pessoas profissionais, engenheiros, técnicos, autoridades em todo o estado. E é justamente esse envolvimento, os nossos colégios, inspetores, conselheiros, associações, entidades, né? De uma forma geral, universidades, é que faz com que a gente possa implementar os projetos que são propostos. No nosso primeiro período, nós focamos muito no que nós chamamos de inserção social. Termos uma série de possibilidades de contribuir com o profissional engenheiro e fazer melhor a integração da engenharia com a sociedade, com as outras instituições. Sem perder de vista a nossa missão fiscalizadora, a nossa ação de atendimento aos profissionais. Então, nós tivemos diversos projetos, todos eles concluídos, né? Ou tem alguns que não se concluem, eles vão perpassando o tempo, mas eles foram implementados. Então, a implementação, a implantação concluída. E aí nós temos a Feira de Ciências Científicas, que dinamizou muito, tecnológica, né? Que dinamizou muito a relação das universidades com o Conselho e com o CREA Júnior, com os estudantes, né? Nós tivemos a Câmara de Mediação e Arbitragem, porque não podíamos ficar, não podemos ficar sempre nas reclamações, né? Quer dizer, o Poder Judiciário é lento, demora e os conflitos não se resolvem no tempo que eles precisam ser resolvidos. Isso acaba gerando outros conflitos. Então, quando a gente institui uma Câmara de Mediação e Arbitragem, é porque a lei permite e essa instituição pode dar um passo à frente na mediação e na solução de conflitos. O CREA Cultural, para termos uma relação de apresentação mais suave, né? Porque a engenharia está em todos os aspectos da vida, né? A engenharia perpassa tudo, produção de alimentos, a saúde das pessoas, o saneamento, a mobilidade e também a cultura, a arte. Então, também criamos, desenvolvemos o CREA Cultural que foi criado na gestão anterior. Depois, nós tivemos algumas ações como mais específicas de contribuição. Fizemos os encontros regionais para fazermos diagnóstico técnico de cinco eixos, né? Entre eles, o de saneamento, produção de alimentos, as rodovias mineiras. Foram 1.128 propostas debatidas já na Assembleia Legislativa, várias em implantação por órgãos de governo que já, inclusive, pôde fazer parte do orçamento do Estado de Minas Gerais e é um trabalho rico. Uma grande contribuição, né? Uma grande contribuição que eu tenho certeza que está à disposição dos novos governos que se iniciaram agora e que eles vão fazer um bom uso desse trabalho realizado por mais de 7 mil profissionais. São demandas diferentes, né? Minas é muito grande, nas regionais, né? Feito em 12 regionais, né? As câmaras temáticas que escutam toda a engenharia a partir dos especialistas em cada assunto que a gente quer tratar para formarmos uma opinião sobre aquele assunto. Produzimos um caderno de mobilidade para Belo Horizonte muito esclarecedor, com diagnóstico, com propostas. Explicamos por que em um determinado texto nós temos que usar o metrô, por que tem que usar o VLT, por que em outros o BRT já resolve, por que em outros nós temos que viabilizar mesmo o passeio das pessoas, o caminhar, né? Então, a explicação de um conjunto de ações que formam um complexo de mobilidade produzido durante um ano e meio. E nada melhor que o parecer de engenheiros para isso, né? E nada melhor que o parecer de engenheiros. Paralelamente a isso, nós dobramos as nossas ações fiscais durante esse período. Mas, e isso graças à tecnologia, treinamento de pessoal que nós aportamos, abrimos diversos outros escritórios e inspetorias para darmos a oportunidade do CREA alcançar outros locais. Estávamos presentes em 60 cidades, agora estamos presentes em 80. Não quer dizer que ficaremos em 80, quer dizer, podemos ampliar para 100, como também podemos diminuir. Depende do grau de utilização, da performance de cada um desses escritórios. Mas demos essa oportunidade para que o CREA pudesse chegar mais próximo, profissional. Então, foi isso. Eu acho que essa relação, esse trabalho, é que na realidade culminou com a nossa reeleição, onde nós tivemos o prazer, até a surpresa, de termos a maior votação proporcional do Brasil. Nós tivemos mais de 80% dos votos em Minas Gerais, numa disputa entre quatro candidatos, onde na realidade nós construímos um novo projeto nesse processo eleitoral, mas, sobretudo, nós colocamos à disposição, do crédito ou não do profissional, o trabalho que tinha sido realizado. Nessa gestão, você teve projetos importantíssimos, como a parceria de vocês com a Funasa, para ajudar o plano de saneamento municipal, que muitas prefeituras pequenas não conseguiam elaborar isso e tiveram esse apoio, né, jovens? Vocês têm o próprio Faceintec abrindo espaço para os jovens, os encontros regionais. E para essa nova gestão, o que que o CREA, o que que os engenheiros, os estudantes podem esperar? Quais são suas ideias? Bem lembrado até o convênio que fizemos com a Fundação Nacional de Saúde. E lembrar que o CREA está à disposição para contribuir. E a forma da gente contribuir de maneira institucional é somar competências. Então, a Funasa nos deu essa possibilidade. Nós fizemos diretamente o treinamento de mais de 100, de gestores de mais de 100 municípios, alcançando 400, né? Então, foi um trabalho muito exitoso. E nós estamos à disposição sempre para contribuir na dificuldade, né? Porque isso, inclusive, melhora o trabalho da engenharia, melhora a nossa ação de fiscalização, porque inclui o profissional de engenharia em todos os espaços, em todos os debates. Para a nova gestão, nós andamos por 72 municípios e conversamos diretamente com mais de 1.500 pessoas em dois meses na nossa campanha passada, apresentando essa prestação de contas e construindo uma nova proposta. Dentre essa proposta, nós temos dois assuntos que são centrais, nucleares, da questão da vontade do profissional de engenharia em toda Minas Gerais. Que foi o que nós percebemos, pegamos como patrimônio desse processo eleitoral. O primeiro é que ele quer que a nossa fiscalização tenha mais competências, inclusive competências legais, que hoje nós não temos. Nós temos algumas competências, mas não temos todas as competências que o profissional quer. Então, nós precisamos ampliar essa nossa capacidade da fiscalização, de alcançar mais a miúde, novos serviços, novos trabalhos, novas atribuições profissionais, novos nichos. Então, esse é um foco. E o segundo é representatividade. Todo engenheiro, técnico, profissional de engenharia, ele tem uma crença na instituição CRER. Aquele que participa e mesmo que está mais distante, tem sempre avaliações que a gente sempre vai aferindo. E é uma avaliação, de certa forma, positiva sobre a imagem, sobre a confiança no conselho. E ele entende que esse conselho deveria fazer a representatividade dele integralmente como profissional. Seja ele professor, empresário, autônomo, mas que o CRER fosse um organismo representativo que não é. Nós somos uma autarquia pública, federal, fiscalizadora. A nossa função não é defender a engenharia ou engenheiro, é defender a sociedade garantindo, isso é a prerrogativa que a lei nos dá, garantindo o acesso da sociedade ao trabalho de engenharia qualificado. Que é aquele trabalho que passa pela universidade e está registrado no CRER. Mas o profissional quer mais. Então, nós temos que iniciar uma ofensiva, levantar bandeiras, desenvolver projetos que venham ao encontro dessa demanda. Nós queremos encarar esse desafio. Então, nós queremos sim, colocar projetos de contribuição dessa vez, mas que possa encontrar essa vontade do profissional de ser representado. Nós temos alguns projetos de assessoria parlamentar. Eu ia até comentar. Exatamente. De criar novos colégios, colégios de representantes. Nós temos representantes em vários conselhos de meio ambiente. Temos até em saúde, em segurança, em transportes, em municípios, no estado. Então, nós temos que organizar essa malha de conhecimento, toda essa malha de conhecimento, para que possa convergir, afunilar em bandeiras gerais que possam unir, que possam ser unísonas para todos os profissionais. Porque a gente só pode representar as bandeiras que unem todos. E hoje eu diria, a engenharia está comprometida com o desenvolvimento econômico e sustentável. Porque é esse ambiente que precisa da tecnologia. Então, nós estaremos atentos à lógica do desenvolvimento econômico e sustentável. E defendendo bandeiras que são convergentes. Uma coisa interessante para a gente finalizar é também a sua preocupação com a comunicação. Com estar informando. Porque os engenheiros, a sociedade bem informada de qual é o papel do CREA, do que ele faz, do que ele pode fazer. E até reivindicar, igual os engenheiros estão reivindicando, é também um destaque durante a sua gestão. Sim, nós buscamos muito o desenvolvimento da nossa comunicação e continuaremos a buscar isso. Porque a gente quer comunicar, a gente quer ter a ferramenta para fazer essa ação. Veja bem, existem profissionais que não têm tempo, que estão em outro estado, que não têm acesso a uma leitura de um assunto do CREA, mas ele tem acesso a um rádio, então nós queremos estar no rádio. Ele não escuta rádio, mas tem acesso à televisão, gosta da web. Então nós queremos ter um mix de ferramentas, de forma que a gente facilite o acesso a esse conteúdo. Então eu vou continuar nessa labuta buscando mais ferramentas, mais especialização dentro do nosso setor de comunicações, para que a gente esteja sempre perto com a informação coerente, correta, de fácil compreensão para o profissional e também para a sociedade que usa os serviços de engenharia. Ok, para a gente encerrar, então o espaço é seu aí, para poder conversar com os engenheiros, com toda a área tecnológica aí. É, eu sou da opinião que a gente precisa sempre participar. E essa participação não é toda a vida participar para auferir, para ganhar. A gente ganha sempre no coletivo. As sociedades que são convergentes no mundo todo são desenvolvidas porque pensam pelo mesmo caminho. E não é porque o Estado, o governo dá alguma coisa. Não, é porque o Estado, o governo oferece um espaço de debate e construção e isso é obrigação do Estado oferecer sim, em que cada pessoa, na sua contribuição, possa fazer um pouco por todos. E ao fazer um pouco por todos, todo mundo fazendo um pouco por todos, a gente constrói sociedades melhores. E a engenharia está em tudo isso, porque falou em construir, temos que construir, temos que avançar, temos que produzir, temos que desenvolver, nós estamos em tudo isso. Então eu acredito que nós temos que continuar tendo uma fé na nossa capacidade de formular e de construir para que a gente atravesse as intempéries e para que a gente mude a lógica, principalmente uma lógica social, que desenvolvimento econômico se faz com índices econômicos, se faz apenas dentro do Congresso Nacional? Não. Desenvolvimento econômico se faz com trabalho, com produção diário. O que gera riqueza é aquilo que a gente edifica, que constrói e que faz. É a agricultura que planta e colhe, é a construção civil que tira da terra, faz o tijolo, edifica a parede e edifica os nossos prédios, as nossas cidades e assim por diante. Então a política e as instituições têm que fazer o papel delas, deixando, criando a ambiência, o local adequado para que a produção possa produzir sem tanta dificuldade, sem tanto intempérie. Então, e nós, engenheiros, nós temos que ajudar a construir esse cenário que ainda é um pouco obscuro no Brasil. Ok. Então, muito obrigada pela participação. Parabéns pela reeleição e sucesso nesse novo mandato. Obrigado. Bom, você não saia daí. No próximo bloco tem a solenidade de comemoração dos 80 anos do CREIA Minas. Eu volto já. E aí E aí Tchau.